Na zona leste da capital Terezina, ali um homem de 39 anos, identificado apenas como Edgar, foi morto, gente, com uma perfuração no pescoço. Quem matou ele foi o sogro, o seu dadá. Acompanhe na matéria aí. Um dos assassinatos ocorreu na Vila Bandeirantes 2, na zona leste, onde um homem identificado como Edgar Almeida Silva foi morto a facadas. O suspeito do crime seria o sogro dele, que teria iniciado uma discussão porque a vítima estaria supostamente agredindo sua filha. Segundo a polícia militar, os envolvidos eram usuários de drogas e o local foi isolado pela PM para a perícia criminal e também o Instituto Médico Legal. O Departamento de Homicídio e Proteção, a pessoa DHPP, investiga o caso. A perícia não soube precisar qual foi a arma branca utilizada pelo crime, porém, acredita-se que um espeto foi utilizado para matar a vítima. Os três casos foram atendidos pela perícia e também pelo Instituto Médico Legal IML, que fez a remoção dos corpos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, vai investigar as ocorrências para elucidar os crimes.